Bem-vindo, gêmeos! Obrigado por sintonizar seu horóscopo do dia 25 de novembro de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! No passado recente, você tem despertado para a necessidade de mudanças em sua vida. Você percebeu que certas abordagens não estão beneficiando você e é hora de abandonar o que não lhe serve. Você tem objetivos e desejos, mas recentemente sentiu que alcançá-los está se tornando mais desafiador. É crucial reconhecer quando as nossas escolhas de vida resultam de uma necessidade profunda. Isto poderia ser um eco de experiências passadas que o condicionaram a acreditar que certas coisas são necessárias para sua validação. Agora é a hora de liberar esses laços e permitir que a energia flua. Priorize atividades que te inspirem e tragam alegria. Concentre-se nos aspectos prazerosos e deixe para trás os pensamentos negativos do passado. Confie na orientação do universo e ouça a sua intuição. Mesmo que você se sinta preso, confie que experiências aparentemente negativas estão criando a consciência necessária para orientar sua vida na direção que você realmente deseja. Liberte-se do controle excessivo e deixe o espírito guiá-lo. Hoje, a principal lição é compreender que ser demasiado ambicioso pode fazer nos perder de vista o que realmente queremos. Deixe de lado a necessidade de controle e permita que o espírito lhe mostre o caminho. Ao fazer isso, você descobrirá claramente suas verdadeiras prioridades e terá sucesso. A lua de touro une forças com Júpiter logo nas primeiras horas, queridos gêmeos, oferecendo iluminação enquanto você atravessa os reinos dos sonhos. Tente meditar sobre quaisquer pensamentos, emoções ou experiências significativas que ocorreram enquanto você dormia, absorvendo o incentivo do outro lado. Enquanto isso, Marte e Saturno entram em um aspecto severo e você pode começar a se sentir pressionado por seus entes queridos. Lembre-se de que é importante traçar limites quando necessário, mas tente não fugir dos bons conselhos. Planeje passar um tempo sozinho quando o dia chegar ao fim e Luna cruzar Urano, revelando novos insights de seu subconsciente. Você tem uma língua afiada e uma mente lógica. Mas essa sua habilidade pode sofrer hoje devido a sua natureza insegura. Tente seguir o fluxo em vez de se opor a ele como sempre. A experiência lhe ensinará lições muito mais valiosas que a saciedade do seu ego nunca poderá. Mais tarde você estará à vontade e cheio de confiança. Parar. Não assine nessa linha pontilhada. Hoje, o Sol em sua zona de parceria entra em conflito com o crítico Saturno em sua ambiciosa décima casa. O medo e a ansiedade podem turvar o seu pensamento quando se trata de fazer um acordo. Se você está questionando o seu próprio julgamento, pise no freio. Parar, pelo menos por algumas horas, pode lhe dar a chance de fazer alguns telefonemas e pesquisar o que está lhe fazendo parar. Embora haja uma chance de você estar exagerando, este não é o dia para ignorar sua intuição. Não é como se você tivesse que desistir do acordo, mas pode ser necessário renegociar alguns pontos. Marte entra em uma quadratura desafiadora com Saturno hoje, queridos gêmeos, o que pode trazer uma limitação ou responsabilidade à sua atenção. Se você estiver se movendo muito rápido, essa influência pode desacelerá-lo e lembrá-lo de controlar seu ritmo. O tempo pode estar errado em suas interações por enquanto. Por exemplo, um de vocês está entusiasmado e o outro está com a mente mais calma ou mais fria. Você pode receber um lembrete preocupante de regras ou limites, mas isso também lhe dá tempo para fazer edições e ajustes valiosos. Hoje não é o melhor momento para pedir um favor, pois os outros não são particularmente receptivos. Pode haver desaprovação em relação aos objetivos de longo prazo ou uma sensação de que alguém está temporariamente atrapalhando suas ambições. A lua passa o dia no seu setor de privacidade, despertando a necessidade de descansar e relaxar mais. Ouça essas dicas. Resumindo, gêmeos, confie no processo, siga suas prioridades internas e abra-se para as possibilidades que o universo reserva para você. Nós te amamos e esperamos que você encontre sentido nesta leitura. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta principal, o eremita, o mestre. A energia do dia sugere reservar um tempo para uma reflexão profunda. Pode ser benéfico dedicar um momento, seja pela manhã ou à noite, para introspecção e busca de respostas para questões importantes da sua vida. Influência do dia, o avanço, acompanhado da carta-guia. Seu progresso, seja no trabalho, nas finanças ou em assuntos pessoais, é apoiado pela orientação de seus anjos, guias espirituais ou mestres ascensos. Preste especial atenção às sincronicidades e mensagens, pois podem ser a chave para maximizar os seus resultados. Desafio do dia, inocência, acompanhado do cartão guia. Podem surgir memórias da infância ou de experiências passadas que precisam de cura. Seus anjos e guias espirituais estão trabalhando com você para superar os vazios emocionais e encontrar a cura necessária. Permita-se passar por esse processo com amor próprio. Foco do dia, cavaleiro das vozes. O dia é repleto de movimento e busca por oportunidades. Seu desejo de adquirir conhecimentos específicos para abrir as asas e voar é evidente. Preste atenção às ilusões associadas a uma possível viagem, pois há um desejo tanguível de conexão e encontro. Apoio do dia, o imperador, acompanhado do oito das vozes e do cavaleiro da inspiração. Você superará medos relacionados à liderança e à tomada de decisões, especialmente em projetos econômicos ou significativos de vida. A influência de uma figura de apoio, possivelmente um amigo ou parceiro, será crucial no seu caminho para o sucesso. Determinação e ação serão seus aliados. Conselhos gerais do dia. Hoje é um dia favorável para introspecção, crescimento pessoal e tomada de decisões importantes. Confie na orientação espiritual ao seu redor e use a energia positiva para atingir seus objetivos. Esteja atento às oportunidades que surgem e conduza sua vida sem medo, com determinação e coragem. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 25 de novembro são 3, 45, 11, 20, 6, 17. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Pode haver alguma tensão em seus arranjos profissionais, gêmeos. Você pode se sentir um tanto restringido por algumas de suas relações e contratos de trabalho quando Marte em Sagitário forma a quadratura com Saturno em Peixes. A quadratura pode agravar quaisquer aborrecimentos associados à forma como seus compromissos profissionais prejudicam suas oportunidades profissionais. Talvez você não consiga aproveitar oportunidades adicionais neste momento devido a obrigações existentes. Pode até haver uma figura de autoridade irritante que irá lembrá-lo disso. Embora seja frustrante, tente não perder a esperança de poder seguir em frente. Reserve um tempo hoje para refletir e chegar a um plano produtivo e viável que o ajude a manter o equilíbrio interior. Quais áreas de suas finanças estão causando estresse? Como você pode tornar as coisas mais fáceis para você? Muitas vezes é necessária uma mudança na sua maneira de pensar e isso está ao seu alcance para mudar. Esta energia lunar está revelando o seu lado apaixonado e há muitas oportunidades no horizonte. Primeiro, ancore-se e reconheça onde estão seus medos. Depois de encontrar seus medos, você estará pronto para enfrentá-los. Amor diário Um ritmo mais lento está tomando conta dos céus, gêmeos. Isto ocorre porque Mercúrio Mental, nosso planeta mensageiro cósmico, está começando a se mover mais lentamente no céu. Agora, na sua fase pré-sombra, estamos a caminhar em direcção a um retrocesso que tomará conta da maior parte de dezembro. Observe que confusão, atrasos ou incertezas surgem em relação à sua parceria mais significativa, pois ela será diretamente afetada por este trânsito que se aproxima. Mercúrio retrocederá principalmente através de sua sétima casa solar de relacionamentos, então mantenha suas antenas levantadas agora e você poderá descobrir em breve o que mudará pela frente. Você sente que você e seu parceiro têm um senso de amizade em seu relacionamento? É importante que você tenha isso como base para a sua conexão. A lua está em touro e na sua décima segunda casa e pede que você reflita sobre isso. Frequentemente, é isso que forma a base de um relacionamento saudável e duradouro, pois é profundamente importante que você tenha ressonância mental e emocional com seu amante. Pergunte a si mesmo como você pode desenvolver mais disso em seu relacionamento. Talvez seja útil encontrar atividades nas quais você e seu parceiro estejam interessados e praticá-las juntos. No trabalho Para os alunos, é um bom dia para comparecer a qualquer exame. O sucesso está brilhando em seu signo. Para os profissionais, você terá um dia positivo no local de trabalho. As questões pendentes serão resolvidas. Se você acha que deveria ser considerado para uma promoção, é um bom dia para iniciar a conversa com as autoridades responsáveis pela tomada de decisões. Hoje é um bom dia para refletir sobre a natureza da sua comunidade de trabalho. A lua está em touro e na sua décima segunda casa. Quão conectado você se sente com aqueles com quem trabalha? Você tem um senso de comunidade em seu trabalho, esse sentimento de que está trabalhando ao lado de outras pessoas que compartilham a mesma visão que você? Se não, descubra como você pode mudar isso. Talvez você seja um solitário que prefere trabalhar sozinho, se for esse o caso, pratique aprender a contatar outras pessoas com mais frequência. Este é um bom dia para trabalhar no sentido de melhorar suas habilidades de trabalho em equipe. Saúde A saúde provavelmente estará estável hoje. Quaisquer problemas que você possa ter enfrentado nos últimos dias desaparecerão. Este também é um bom momento para atualizar seus exames de saúde anuais. Se surgir alguma alergia menor ou outro problema de saúde hoje, trate-o imediatamente, pois pode se tornar muito mais complicado mais tarde. Você está concentrado em sua casa e no conforto que sente hoje em seu espaço sagrado, gêmeos. Este é um ótimo dia para se concentrar na reorganização, limpeza e redecoração de sua residência. Criar um espaço bonito e curativo ajudará você a se sentir mais relaxado hoje. Bloodstone se conecta ao chakra raiz e fornece uma energia de ancoragem que ajuda você a se concentrar no momento. Segure um pedaço de pedra de sangue na mão esquerda enquanto medita para trazer relaxamento e harmonia ao seu espírito. Ovos cozidos são um lanche conveniente que fornece proteínas e vitaminas K2 e B12. Experimente fatiar ovos cozidos e servi-los hoje com uma deliciosa salada de espinafre. Família e amigos A tensão entre você e seu parceiro pode aumentar no início do dia, mas o amor vai acalmar tudo o que está sendo intensificado. A paz e a intimidade prevalecerão e o dia terminará calorosamente. Você pode até planejar um dia com sua amada em seus destinos favoritos. Amor e prazer são seus principais objetivos agora que a sensual Vênus está em sua divertida quinta casa. Este é um dos trânsitos mais emocionantes e prazerosos da astrologia e, na maior parte, você pode contar com que sua vida amorosa desfrute de um impulso agradável durante esse trânsito, mas hoje essa energia flutuante recebe um feixe intenso da lua. La Luna está viajando pela sua 11ª casa de amigos e comunicações globais, diminuindo o calor de apaixonado para platônico. Enquanto a quinta casa quer apenas desfrutar do romance, a 12ª tem mais a ver com o espírito comunitário. Talvez os limites com alguém em particular possam ficar confusos e você ache que a zona de amizade está menos claramente definida do que você imaginava. As estrelas estão se divertindo um pouco agora no céu, então não conte nenhuma galinha até que elas eclodam. Compatibilidade No trabalho peixes Apaixonado touro Consorte Ares Sua cor da sorte hoje Cinza escuro Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!